O que se institui oficialmente aqui hoje em Jaraguá, secretário? É um termo de compromisso para a abertura do curso de medicina aqui em Jaraguá do Sul, parte da lei do Mais Médicos, a parte de expansão das vagas de graduação. E nesse momento o Jaraguá do Sul já foi selecionado, está ganhando o direito de abrir uma faculdade de medicina. Nós assinamos hoje o termo de compromisso para o município poder manter as condições que fizeram com que o município fosse selecionado. E o próximo etapa agora é o edital, onde as instituições que têm interesse em abrir uma faculdade de medicina aqui no município, elas vão concorrer apresentando as propostas para uma delas ser selecionada. Qual é o prazo para lançamento do edital e as próximas etapas agora, secretário? A próxima etapa então é o edital dessas instituições, é um prazo ainda esse ano, então prazo aproximadamente de um mês e meio para já lançar o edital e ter a selecionada. E a partir daí, depois de selecionada, aí sim ela tem até um ano e meio para ter a primeira turma. Mas pode ser, por exemplo, que esse prazo seja menor e a gente já tem um vestibular aqui em Jaraguá do Sul no segundo semestre do ano que vem.